Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O terminal de ônibus da Cachoeirinha deve ser entregue até o fim de junho. Técnicos da Secretaria de Infraestrutura fizeram uma visita às obras nesta terça-feira. Quem depende do terminal 2 não vê a hora de tudo voltar ao normal. Tem vezes que a gente paga, tem vezes que a gente não paga. Quando consegue fazer a integração, sai no lucro, né? É mesmo, fica difícil, né? Pagar as duas passagens. A obra, que começou o ano passado e deveria ter sido entregue ainda em 2015, está quase no fim. Agora, falta o acabamento, segundo a Prefeitura. A cobertura dela vai começar a lançar agora, juntamente com a armadura da laje. Aqui vai receber uma laje inteira de concreto armado. A previsão de entrega é para o fim de junho. Hoje, técnicos da Prefeitura e da SMTU fizeram uma visita ao terminal. Está dentro do plano de mobilidade, esse terminal, e a gente está seguindo isso aos poucos. Há previsão de outros, mas isso aqui é importante, é estratégico, para dar opção à população sair, por exemplo, do Aleixo, lá para o Educandos. O terminal deve continuar com a mesma capacidade. A previsão é de que 60 linhas de ônibus e 51 mil passageiros por dia passem por aqui. O ProAnd, programa que atende pessoas com deficiência, completou 16 anos. A data foi comemorada por professores, alunos e pacientes. No momento mais difícil da vida dessas pessoas, lá estava o ProAnd, Programa de Atividades Motoras para Deficientes. Hoje, foi dia de comemorar mais um ano de existência. O ProAnd foi fundado no dia 30 de maio de 2000. De lá para cá já são 16 anos, mais de 2 mil pessoas beneficiadas. Entre elas, o seu José. Em 2012, ele sofreu um acidente durante o mergulho. De lá para cá, teve que se reinventar. Aprender a viver com a limitação. Naquele momento que eu me encontrei tetraplégico, eu não sabia nem o que ia acontecer na minha vida para frente. E os acadêmicos do ProAnd, naquele momento, isso em 2002, foi assim o ponto mais importante para a minha reabilitação e perspectiva de vida. Depois de cair do telhado, aos 27 anos, Daniel viu tudo mudar num piscar de olhos. Ele também foi um dos pacientes do projeto. Eles deixam a pessoa para cima, eles ensinam a pessoa a viver sem depender de ninguém. Então, foi muito importante a minha passagem pelo ProAnd. O ProAnd é um projeto de extensão da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFAM. Kátia foi a fundadora. Trabalhar em prol da formação de bons profissionais e, consequentemente, levar à sociedade amazonense o desenvolvimento desse conhecimento. O projeto é desenvolvido em dois lugares, no Hospital Universitário Getúlio Vargas e na UFAM. Professores e alunos estão envolvidos. Presos do regime semiaberto e fechado se casaram hoje no Complexo Penitenciário Anísio Jubinho, Compage, na BR-174. Foi nas celas de visita do Compage que o Kellerson conheceu a Rayane. Durante uma visita e outra, eles começaram a namorar. Sou de Parintins, vim transferido para cá e aqui eu conheci ela. E hoje nós estamos juntos, estamos realizando esse nosso sonho que era se casar. O amor roupeu os muros da penitenciária. Hoje, Rayane disse sim ao presidiário. O que importa é o que eu e ele sentimos um pelo outro. Se a gente está hoje juntos, a gente já sofreu tantas dificuldades juntos, hoje Deus nos fortalece e até hoje, eu creio que Deus, até muitos anos de nossas vidas, até que a morte nos separe, a gente vai continuar juntos. Nem a prisão de Anderson, que hoje cumpre pena por roubo, interrompeu o noivado de dois anos com a Maria. Ser proporcionado com essa graça em casar com minha esposa, que eu a tanto amo. Eu estou muito emocionada, estou sem palavras, mas muito obrigada, eu agradeço, agradeço para o Pai do Céu. Hoje os detentos começaram uma nova família. 23 casais oficializaram a união. Todos os noivos, agora maridos, são detentos dos regimes fechado e aberto do Compage e do Instituto Penal Antônio Trindade. O sistema penitenciário é normalmente um ambiente triste, porque tem pessoas encarceradas, privadas da liberdade. Mas a gente transforma esses momentos em momentos de alegria, de prazer, onde os internos estão se transformando em casais, resgatando dignidade e cidadania. Isso é o que importa. O casamento coletivo é uma tentativa de ressocializar os presos. Alguns deles foram condenados a mais de 10 anos de prisão. 70% das pessoas privadas de liberdade voltam a praticar algum tipo de crime depois que saem da cadeia. E a união, por meio do casamento, e a esperança das esposas é de que os maridos se ressocializem e não voltem para a cadeia depois que saírem daqui. Apenas 30% não voltam mais. Então é papel do Poder Judiciário auxiliar essas pessoas a superarem essa dificuldade em suas vidas e não voltarem a reincidir. A esperança da mudança está depositada nas esposas. Espero muito dele. Eu confio nele. Acredito que ele vai mudar. A gente vai ter nossa família. Se vão mudar ou não, só o tempo pode responder. Mas o desejo das esposas é de que o relacionamento se fortaleça e ganhe liberdade. Confira agora os desaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação com a repórter Mara Magalhães. Boa noite, Marcela. Os mais de 50 mil usuários que utilizam o Terminal 2 na Cachoeirinha poderão voltar a usar o local a partir do dia 30 de junho. O terminal, que foi totalmente desmontado para dar lugar a uma nova estrutura, irá operar com as mesmas linhas de antes. Mais de 3 milhões foram invertidos pela Prefeitura de Manaus na reforma do terminal. E os presidentes dos bumbais garantido e caprichoso decidiram que manterão as três noites do Festival Folclórico de Parintins. Sendo que em 2016, as duas primeiras noites serão pontuadas. E a terceira e última será apenas uma apresentação dos melhores momentos dos bois na arena. A decisão visa manter a tradição folclórica do festival, mesmo diante de tantas dificuldades econômicas. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do Jornal Amazonas em Tempo desta quarta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo. Música Música Música